Música Shalom, hoje dia 20 de outubro, terceira porção Ler Ler Rá, eu sou o Lucas Sossay, filha da Alfredo e da Rita, membro dessa casa, mais uma vez satisfeito, feliz em poder estar com vocês, agradeço a atenção de todos que aqui estão, que o eterno nos abençoe para que a gente tire riquezas dessa porção de hoje, para a nossa vida, para o nosso entendimento e para o nosso dia a dia, amém? Fico feliz em te ver aqui, Alarcon, amigo de longa data. Bom, porção hoje, a terceira porção Ler Ler Rá, vai por ti, a gente vai trabalhar esses três objetivos, eu costumo seguir essa metodologia com aqueles que já o acompanham, acompanham os nossos estudos e a gente vai trabalhar então algumas características de Abraão, que podem e devem ser imitadas por nós, que somos filhos de Abraão, fomos feitos filhos de Abraão. Essa porção traz um acontecimento que parece que está meio deslocado, muito misterioso inclusive, que é a figura de Melquisedeque, então a gente vai tentar clarear um pouquinho quem é Melquisedeque, o que ele representa, qual é a relação dele com Yeshua. E por fim, a gente vai tentar justificar historicamente a existência do Estado de Israel na terra de Canaã, ok? Os dois primeiros são poucos menores, o terceiro objetivo é um objetivo um pouco maior. Eu sempre compartilho o slide com o Rocha Francisco e peço para ele deixar disponível nos grupos que tem, normalmente a gente trabalha ali em uma hora, em torno de 15 a 20 slides, hoje tem 35, mas não temam, porque eu não tenho intenção de passar os 35, mas você vai estudando, eu quis, esse último objetivo ele tem muito conteúdo, né, trabalhar essa questão histórica da terra de Israel, então eu preferi deixar na apresentação como fonte de consulta, aí dependendo do horário a gente avança um pouco mais, aprofunda um pouco mais ou um pouco menos, tá ok? Mas é um objetivo meio que histórico. Bom, para a gente iniciar a nossa porção, eu quero contar uma história para vocês, uma parábola talmúdica que é a origem dessa expressão, tisadik em peltz, que quer dizer justo em casaco de pele. Conta a história que existia um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas estava trancado em uma sala e estava muito frio, deixa eu prender aqui, e estava muito frio, fazia muito frio dentro dessa sala, todos estavam com frio. Uma dessas pessoas, que ali dentro estavam, ela tinha em suas mãos o poder de decidir colocar um casaco de pele, se vestir com um casaco de pele, ou de acender a lareira. Tinha uma lareira e ele tinha condição de acender essa lareira, essa única pessoa. E a tradição coloca que o indivíduo, nessa condição, que opta por vestir o casaco de pele e aquecer a si mesmo, e somente a si mesmo, atribui a ele esse título de tisadik em peltz, de justo em casaco de pele. Por que justo? O casaco é dele. Ele não roubou o casaco de ninguém, ele não está ofendendo ninguém, ele tem todo o direito de vestir o casaco, e não tem nenhuma lei que obrigue ele a acender a lareira. Então é justo um casaco de pele. Por que eu estou contando essa história? O exemplo máximo de alguém que não foi um tisadik em peltz, um justo em casaco de pele, foi exatamente Abraão. Por que que Abraão não foi um justo em casaco de pele? Aí eu quero trazer só um versículo com vocês e a partir daí a gente dá uma pincelada. No capítulo 12, no versículo 5 de Gênesis, da nossa porção, diz o seguinte. Esse é só um exemplo, tá ok? Outras traduções. Outra que a gente leu aqui, quando eu leu o texto da Torá, me lembra que as almas que lhe foram agregadas, eu acho que foi o texto, a tradução, que lhe foram acrescentadas, que acrescentaram em Padam Aram. Este é um exemplo da posição oposta de justo em casaco de pele de Arão, de Abraão. Essas almas que ele havia adquirido, quando a gente lê adquirido, dá uma conotação de que eram escravos, era posse dele. Mas não. Isso eram almas, e por que não pessoas e sim almas, né? Porque eram almas que Abraão tinha o que, gente? Abraão foi abençoado com a revelação divina máxima de que existe um Deus. Um Deus criador de todas as coisas. E quando ele recebeu essa revelação, o que que ele fez? Ele tratou de apregoar isso. Ele tratou de fazer com que as pessoas conhecessem isso. Então, essas almas que ele havia adquirido em Aram, não eram escravos, não eram servos. Eram as almas, a tradição coloca, que ele havia convertido para o monoteísmo. As almas que ele já tinha resgatado de um mundo politeísta e haviam se agregado a ele. E a gente sabe, né? A Abraão era filho de um fabricante de ídolos, que era Terá, a tradição também coloca isso. E Abraão, a gente vê diversos, ao longo da história de Gênesis, diversos momentos em que ele não se contém em ter aquela verdade só para ele. Ele intercede quando Deus manda lá os anjos falar para ele, ó, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Tá bom, eles pecaram mesmo? Que para lá fiquem. Salva lá meu sobrinho, pelo menos. Mas não, ele intercede, ele se coloca diante de Deus, no sentido de, eu quero acender essa lareira. Não adianta eu estar bem e estar todo mundo passando frio no mesmo quarto que eu estou. E existe uma figura que é oposta a Abraão. É usado o exemplo do Tzadik em Peltz. Que é exatamente a figura de Noé. Foi, a gente viu na porção da semana passada. Apesar de Noé ter dado testemunho pelo fato da arca ter passado ali dezenas de anos, Noé construindo a arca, É claro que as pessoas podiam ter, poxa Noé, o que está acontecendo? O que é isso? E, de uma certa forma, entender aquela mensagem de arrependimento. Mas a gente não encontra Noé apregoando. A gente não encontra Noé tentando convencer Deus de reverter esse juízo. Não, Deus, não derrame esse dilúvio, não. Então, são dois personagens extremamente importantes na Bíblia, Mas com comportamentos e pensamentos e linhas de ações completamente diferentes. Um é conhecido como o justo em casaco de peles. E o outro, ele está pregoando essa mensagem, Tentando agregar quem está perto dele Para entender a verdade da palavra que havia sido revelada para ele. Então, essa é uma característica de Abraão que a gente tem que tentar imitar. Não é isso? Bom, Aí, aqui um tema um pouquinho mais pesado. Vamos ler o capítulo 14, no versículo 18. Antes da gente ler, deixa eu contextualizar um pouquinho. O texto dessa porção acontece em vários acontecimentos, né? Tem uma série de acontecimentos ali envolvendo Abraão. Um pouquinho antes do versículo 18, a gente vê que houve uma batalha, Ló já havia se distanciado de Abraão, o sobrinho dele, né? Ele tinha ido habitar para um lado, Abraão tinha ido habitar para o outro. E onde Ló morava, sobrinho de Abraão, houve uma batalha de quatro reis contra cinco reis. E nessa batalha, os reis que se lograram vencedores levaram um locativo, que habitava em uma daquelas cidades que foram atacadas, levaram locativos com todos os seus bens. E essa mensagem chegou para Abraão. Ó, Abraão, sequestraram o seu sobrinho e os bens dele. Abraão junta 318 homens e vai ao encalço desses reis. Só aí já tem um mistério, né? Porque ele juntou 318 contra quatro reis. Quatro ou cinco agora, porque foi batalha de quatro contra cinco. Quatro ou cinco. A gente olha aí depois para mim, Francisco. Mas só aí já tem um mistério, né? Caramba, ele juntou 318 e foi atrás de quatro reis. E ele, então, embarca numa campanha militar, vence, resgata Ló, resgata os bens de Ló. Tem uma conversa ali com os outros reis, a questão do despojo, que ele abre mão do despojo, ele só quer de volta aquilo que era de Ló. Ele, como vencedor, tinha direito, né? Aqueles despojos, ele abre mão e fala que eu não quero nada disso, eu só quero Ló e os bens que são dele. E está caminhando de volta para a região lá onde era o acampamento dele, onde ele vivia. Nesse caminho de volta, cai como que de paraqueda, do nada, aparece esse versículo. Aparentemente, completamente fora de contexto. Sem ligação com o que veio antes e sem ligação com o que veio depois no texto e na narrativa do texto da Torá. Dos acontecimentos que estão decorrendo ali. Então, vamos ler no capítulo 14, partir do verso 18. E Melquisedeque, rei de Xalém, trouxe pão e vinho. Ele servia ao Deus Altíssimo. E o abençoou e disse, Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, criador dos céus e da terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas suas mãos. E Abraão lhe deu um décimo de tudo. Ainda era Abrão, não tinha mudado para Abraão ainda. Então, do nada, a gente tem uma figura que não se fala nada antes dele, não se fala nada depois, chamada Melquisedeque, Malquisedeque. E acontece esse, ocorre esse acontecimento. E a gente só vai ouvir falar de Melquisedeque depois, em Salmos, em Hebreus. Então, vamos tentar entender um pouquinho quem foi Melquisedeque. A base do que eu vou trazer e falar a partir de agora, é de um estudo do Rabino Mateus, está ok? Que o fez lá ensinando de Sião, há uns quatro, cinco anos passados. Como tudo no judaísmo, existe uma série de opiniões, né? Onde tem dois reunidos, você tem duas, três opiniões diversas. Então, existem entendimentos distintos. Mas esse entendimento que eu vou trazer para vocês é um entendimento muito coerente e acredito que ele acrescenta a gente entender um pouco quem foi Melquisedeque e o que ele representa para a gente. Bom, primeiro, eu falo com vocês, vamos voltar para entender Melquisedeque, vamos voltar lá em Adão, ok? Deus criou Adão e deu uma missão para Adão. Não foi só botar nome em bicho e nome em planta, né? Adão tinha que cuidar dos animais, tinha que cuidar da terra, cuidar da natureza de maneira geral, mas Adão também era responsável por implantar o reino de Deus na terra. A gente vem falando isso, né? Essa noção de reino. Então, Adão era responsável por fazer o reino de Deus existir aqui na terra que Deus criou. Como que Adão poderia fazer, como que alguém faz o reino de Deus existir? Através do que, gente? Seus mandamentos, através das suas leis. Então, se eu vivo as leis do reino, eu trago o reino para esse ambiente. Se eu vivo as leis eternas na minha casa, eu trago o reino de Deus, faço da minha casa uma extensão do reino de Deus. E assim, não era diferente com Adão. Aí, Adão está lá vivendo a vida dele, Caim mata Abel, você tem ali alguns acontecimentos, e no capítulo 4 de Gênesis, a gente vê que Adão conheceu a Eva novamente e deu à luz a um filho chamado Sete. E Sete gerou fulano, beltrano, ciclano, e nessa época o nome do eterno voltou a ser invocado. O nome do eterno voltou a ser invocado em Sete. O que dizem os rabinos a respeito disso? Que aquele chamado que Deus deu para Adão de fazer implementar o reino de Deus na Terra, Adão perdeu, não ficou com Caim e Abel, mas ficou com a descendência de Sete. Então, a descendência de Sete, ela passa a ser conhecida na Torá e na tradição como uma descendência abençoada, e uma descendência que tinha a responsabilidade de servir como sacerdotes. Para quem? Para toda a humanidade. E não toda a descendência de Sete, mas algumas pessoas da linhagem de Sete passariam a servir como sacerdotes de Deus na Terra, para toda a humanidade. E é importante a gente entender um conceito de que não pense que Deus, quando Adão caiu, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, que ele abandonou a Terra ao Léo e passou ali milênios até chegar a Abraão e ele começar a conversar com as pessoas de novo. Não pense que Deus fez isso. A criação, poxa, algo de extrema relevância do plano do Eterno. Então, não houve esse abandono. E não pense também que essas leis não existiam. Não pense que a humanidade ficou entregue a si mesmo. Então, sempre houve uma linhagem de pessoas que funcionavam como sacerdotes para o Eterno, responsáveis por ensinar as suas leis. E a gente já falou, né? A Torá é muito antes disso. É antes da criação. Assim como outras coisas. Mas aí a gente encontra um probleminha. Porque o que aconteceu na época de Noé? Morreu todo mundo. Sobrou Noé e os da sua família. E o que acontece com essa linhagem de Sete, então? Acontece... Um detalhe. Quando Deus fala para Noé separar os animais, gente, Deus não falou para separar um casal de cada bicho, né? Como diz a Aline Barros na musiquinha que toca lá em casa, direto. Um casal de cada bicho, enfim. Não foi um casal de cada animal. A Ordem do Eterno foi sete pares dos animais santos e um par dos animais impuros. Então Noé sabia o que era um animal puro e o que era animal impuro. Como que Noé sabia disso? Não tinha Torá, se você entende que não tinha Torá. Como que ele sabia o que era animal puro e animal impuro? Isso corrobora com essa ideia de que, gente, essa Torá ela existe antes da criação. Quando ele faz o sacrifício, ele opta por um animal puro. Enfim, Noé é da descendência de Sete. Está descrito na Torá a ascendência de Noé. Então, cabe muito bem que Noé... Por que Deus não escolheu o outro? Outro qualquer? Ele escolheu um que era descendência de Sete, que já vinha trazendo consigo mandamentos, que já vinha trazendo consigo a ideia de um único Deus, do Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas e servia da forma como ele servia. Enfim. Tem-se o dilúvio. Uma vez tendo o dilúvio, Noé tem três filhos. O filho mais velho de Noé, sem. Não é isso? Sem, cão e jafé. O filho mais velho de Noé é sem. Sem como o filho mais velho de Noé, herda o que de Noé? Essa missão de funcionar como sacerdote do Eterno, do Deus Altíssimo, para a humanidade. Entendido esse ponto, eu faço mais um adendo aqui. Quando a gente fala que a Torá, ela existia antes da criação e que ela era presente no Jardim do Éden, olha que interessante isso. a gente vê que no Jardim do Éden existiam duas árvores, não é isso? A árvore do conhecimento, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E a gente canta aqui hoje, quem que era a árvore da vida? A tua Torá é a árvore da vida para os que nela se apoiam. Isso não é coisa de rabinos, isso é de Salomão, não é isso? Salomão que escreveu que a tua Torá é a árvore da vida para os que nela se apoiam. Não é isso? Provérbios 3, 18. Então, há um entendimento de que a Torá, materializada hoje em rolo, no Éden, ela era materializada através daquela árvore da vida. Profundo isso, né? Alguns mistérios. Mas, enfim. Chegamos em Sem, servindo como sacerdote para a humanidade. Passamos em tudo isso daqui. Bom, chegamos em Melquisedeque. Quem seria, então, Melquisedeque? Primeiro, entender que Melquisedeque não é um nome, é um título. Melech Tzedek, rei da justiça. Então, existia um rei da justiça, que era um título, é plenamente possível entender isso como um título, que ele era também rei de Shalem. Shalem, de outros textos da Bíblia, não resta a dúvida que é Jerusalém. Então, aí a gente já tem um ponto. Esse sacerdote, do Deus Altíssimo, ele já entendia que o local de adoração ao Eterno, ao Deus Altíssimo, o Deus Único, era onde, gente? em Jerusalém, no Monte Moriá. Então, já tinha alguma coisa. Ele não estava em outro local. Esse sacerdote do Deus Altíssimo, desde sete, já entendia que o local de adoração do Deus Único e do Deus Altíssimo era o Monte Moriá, em Jerusalém. A tradição, então, ela atribui que esse Melec de Sedeq, esse rei de Shalem, seria o próprio Sem, filho de Noé, ou o filho mais velho de Sem. Mas, se olhar cronologicamente numa época em que as pessoas viviam 600, 700, 800 anos, é plenamente possível que este Melec de Sedeq, esse rei de Shalem, seja exatamente quem? Sem. O filho de Noé. Filho mais velho de Noé. É um povo semita. De origem de Sem. É mais um adendo que favorece essa teoria. e, então, a gente tem o seguinte, o que que Melec de Sedeq, o que que esse sacerdote do Deus Altíssimo faz quando ele vai ao encontro de Abraão? Ele oferece pão e vinho para Abraão. Aí tem um significado. O que que é ofertar pão e vinho para Abraão? Isso pode ser entendido e o é entendido como sendo uma... Onde que a gente come pão e vinho? Toda semana, nas nossas casas. Numa cerimônia. Numa cerimônia em que a gente está fazendo o que, gente? Dando boas-vindas para quem? O Shabat. Então, essa cerimônia de pão e vinho, este evento em que Melec de Sedeq oferece pão e vinho para Abraão é uma cerimônia. Uma cerimônia de boas-vindas. Boas-vindas para quê, gente? Abraão veio, saiu lá de Ur dos Caldeus com o pai dele, parou em Haram, o pai dele morre, tem o primeiro versículo da nossa porção, vai por ti, sai da sua terra aí onde você está em Haram, que seu pai já morreu, e vai para onde eu vou te mostrar. E vai conduzindo ele para Canaã. o pai dele talvez já... Porque o pai de Abraão, Terá, a gente entendeu um pouquinho esse conceito histórico, hoje tem bastante história, tá, gente? Daqui para frente é tudo história, eu vou trabalhando com vocês, contexto histórico. Quando o pai de Abraão sai de Ur dos Caldeus, que era onde eles moravam, o Eterno fala assim, ô Terá, vai para Canaã, pega seus filhos e sua família e vai para Canaã. Aí ele para em Padarã, não se sabe porquê, a Torá não entra no detalhe, lá ele morre e depois o Eterno chama Abraão e fala, Abraão, sai daí e vai para onde eu vou te mostrar. Também não avisa que é Canaã. Acaba que ele vai para Canaã e tem esses fatos aí narrados nessa porção da Torá e acontece essa cerimônia de boas-vindas do sacerdote da linhagem de Sete, sacerdote do Deus Altíssimo, uma pessoa que funcionava como sacerdote para toda a humanidade e faz uma cerimônia de boas-vindas para Abraão. Abraão, vem para cá que a partir de agora, isso é a tradição, a partir de agora você faz parte dessa ordem de sacerdotes, dessa linhagem de sacerdotes para o Deus Altíssimo. Mas tem uma diferença. Ainda antes de entrar na diferença, a gente vê que Abraão aceita isso com qual ação? Por que a gente pode inferir que Abraão aceitou esse chamado? O que ele fez depois dessa cerimônia de pão e vinho? O Melquisedeque abençoou Abraão, que é o texto, e Abraão faz o que logo na sequência? Deu o dízimo de tudo. É chamado de Gedolá, é o dízimo que se dá ao sacerdote. O Melquisedeque dá boas-vindas a Abraão, a Abraão, a essa ordem de sacerdotes e Abraão aceita esse chamado. Mas aí a gente tem uma diferença. uma mudança. Antes, esse sacerdócio, ele era personificado através de pessoas. Pessoas exerciam esses sacerdotes, esse sacerdócio para a humanidade. Pessoas. Algumas pessoas da linhagem de sete até chegar a cem, que provavelmente foi o último que serviu como sacerdote para a humanidade como um indivíduo. a partir dali Deus exerceria esse sacerdócio através de quem? Parênteses. Qual que é o chamado de Israel? Qual que é o chamado da nação de Israel? Eles foram chamados para serem uma nação santa, uma nação de sacerdotes. a Torá se refere a Israel, ao chamado que dá para Israel como uma nação de sacerdotes. Então, a partir desse momento, esse sacerdócio ao Deus Altíssimo, que é o que, gente? Se colocar diante de Deus e plantar o reino de Deus na Terra, servir de testemunho com as suas leis, guardar as suas leis para que isso não se perca. Esta missão dada lá no começo para Adão, ela é transferida para quem? Para o povo de Israel através de Abraão, através dessa cerimônia. Bom, fecha esse acontecimento. Não se fala mais de Melquisedeque. O que a gente tem é Israel sendo conhecido na Torá como uma nação de sacerdotes. O Eterno se referindo a Israel como uma nação de sacerdotes. Não, a questão de Melquisedeque não ter início de dias nem final de dias, o David Starr, ele trabalha no comentário dele, que não é que ele era um ET que surgiu do mundo, é que não se faz referência quem eram os pais dele, quem eram os filhos dele, algo como assim, a partir do momento que você está servindo nessa ordem, já não importa mais outras coisas. É um comentário que o David Starr trabalha para, porque o texto lá, de onde o Jorge está tirando isso, o texto lá de Hebreus, a gente não vai trabalhar, a gente só cita ele, ele fala que Melquisedeque não tinha nem pai nem mãe. Então, tem um mistério, sim, aí, mas muito mais no sentido de que, ó, isso não é citado na Torá e isso não é conhecido. Bom, tendo acontecido, ocorrido esses fatos, a gente só vai ouvir falar de Melquisedeque de novo, quando Davi está escrevendo o Salmo 110. Aí eu trago o primeiro versículo do Salmo 110. E disse o Senhor ao meu Senhor, aqui já tem uma confusão se a gente não ler no hebraico, né? Esse primeiro Senhor é o tetragrama. Então, disse o Eterno ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita. Paro aí no versículo 1 e vou pular alguns versículos. Esse versículo primeiro é só para deixar claro para a gente, não resta dúvida de que é um Salmo messiânico. Tanto é que Yeshua usou ele para falar dele mesmo e confundiu os fariseus. Mas ainda hoje, ainda hoje, o Salmo 110 é reconhecido como um Salmo messiânico. Então, Deus, tetragrama, falou com o Senhor dele. Quem seria esse Senhor? Yeshua se identifica com esse Senhor, né? Que vem, assenta-se à minha direita. Era um ser diferenciado. Então, partamos do princípio e do entendimento que a gente não vai trabalhar ele, mas de que este Senhor é o Messias. É Yeshua. Aí lá no versículo 4 do capítulo 110, Davi continua. E jurou o Senhor, o tetragrama, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ponto. E aí também ele já muda de assunto. Está falando ali do Messias, joga essa bomba aqui, falando que o Senhor, que a gente entende que é o Messias, que é Yeshua, é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, pronto. Silêncio de novo até o autor de Hebreus começar a trabalhar nos capítulos 5, 6 e 7 de Hebreus. uma correlação entre o sacerdócio de Yeshua e o sacerdócio eterno de Melquisedeque. Eu não vou ler, mas se a gente quiser aprofundar um pouquinho nisso daí, a gente vai nos capítulos 5, 6 e 7 de Hebreus. Eu quero só ler o versículo 11 do capítulo 5, porque é muito interessante que exatamente quando o autor de Hebreus está discorrendo ali, gasta um tempo grande para explicar por que que Yeshua exerce um sacerdócio melhor do que o sacerdócio Levítico. a gente precisa entender que o sacerdócio Levítico é um sacerdócio para quem? Para a nação de Israel. E Israel exerce uma função de sacerdote para a humanidade. E quando Yeshua vem não sendo da linhagem de Levi de sacerdotes da nação de Israel, ele não poderia entrar nos santos dos santos como ele o fez depois da sua ressurreição, ele não poderia servir de sacerdote para a gente. Por que ele não era sacerdócio? Ele não era sacerdote da linhagem de Levi? Com que autoridade que este homem poderia se colocar diante de Deus para remir os meus e os seus pecados? Aí o autor de Hebreus vem aqui muito claramente falando assim, ó, este Yeshua ele não é sacerdócio sacerdote segundo a ordem de Levi. Ele é sacerdote segundo a ordem muito superior, muito mais antiga segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele começa a trabalhar esses conceitos e joga essa outra bomba aqui no versículo 11 que quando você entende esse contexto você fala por isso que ele está colocando isso daqui, né? A este respeito temos muito o que dizer. Exatamente disso que eu estou falando. O autor de Hebreus está ensinando sobre isso. Mas de difícil interpretação porque vos tornaste tardios em ouvir com efeito devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido e já tem pelo menos dois mil anos de tempo decorrido, tá? Ele está reclamando ali de algumas décadas. Nós já estamos há dois mil anos de tempo decorrido e ainda necessitais de que vos tornem ensinar os princípios elementares. Aí o texto segue, né? Para criança a gente dá leite e não pode dar comida pesada. Comida pesada a gente dá para quem alimento sólido a gente dá para quem já está experimentado. E, amados, é com humildade que eu falo. Eu sou criança e estou bebendo leite. Mas existem mistérios e coisas mais profundas que estão aí e nós nos tornamos tardios. Já fazem dois mil anos que nós estamos aí e a gente não entendeu essas coisas ainda. Ora, Deus, para que um dia a gente entenda. Não me aprofundo mais até porque tem mais coisa que a gente pode trabalhar isso daí. Mas tem que ser pincelada. E o que acontece quando a gente começa a comer alimentos um pouco mais sólidos se a gente não está pronto? regujita, né? A gente não aceita. Oh, eu nunca ouvi falar disso. Beira quase uma heresia. Calma. Quem está falando isso daqui, mais da metade do que eu falei foi o autor de Hebreus. Ok? Tem uma parte da tradição, mas essa parte de tradição ela abraça e cai muito bem com o que o autor de Hebreus está falando no capítulo 5, 6 e 7. Amém? Amém? Bom, quando eu fui estudar essa porção eu até comentei com o Francisco tem umas duas ou três semanas já que eu falei deixa eu ler a porção lá que a gente vai trabalhar e o tema que me veio ao coração foi esse que eu vou entrar a partir de agora um tema espinhoso um tema completamente histórico e extenso vasto e extenso então é aqui onde estão todos os slides de fonte de algumas consultas que eu provavelmente a gente tem aí uns 25 minutos eu vou gastar esse tempo trabalhando nesse tema com vocês Israel e Palestina tá certo? muito mais um tema histórico para que a gente consiga responder ao questionamento a gente vê no noticiário constantemente é atual é um tema atual e por vezes a gente tem que se posicionar com o irmão e é muito comum a gente se posicionar a favor de Israel com base unicamente nesse versículo capítulo 12 versículo 7 e apareceu o eterno Abraão e disse a tua semente darei a essa terra e edificou ali um altar ao eterno que havia ali aparecido ah não povo judeu tem direito a terra porque Deus prometeu a Abraão é verdade? verdade verdade mas eu sou muçulmano não estou nem aí para esse Deus eu sou hinduísta eu sou xintuísta eu nem acredito que Deus existe então esse argumento seu não vale então é importante a gente entender que existem outros argumentos fortes historicamente viáveis que nos permite nos posicionarmos a favor da nação de Israel hoje em detrimento de outras tantas acusações e coisas que aparecem na mídia principalmente na mídia internacional de que Israel é um povo mau que está atacando os palestinos que os palestinos estão sofrendo por conta do do avanço e acabando com essa palestina histórica que os palestinos estão lá há milhares e milhares de anos há dois mil anos desde a diáspora e Israel agora está tirando a gente da nossa terra então eu quero trabalhar esse tema com vocês nos minutos que nos faltam consegui trabalhar tudo eu vou passar por cima de alguns slides mas o material está aí para a fonte de consulta então tem os judeus direito à posse da terra de Israel hoje se o tem porque eu vou tentar responder essas perguntas para vocês está salvo aí tem três fontes de onde eu busquei então dois sites um do Ensinando de Sião um artigo um outro artigo também da Conibe Nacional de Israel Brasileira Comitê alguma coisa nesse sentido aí israelense brasileiro e esse livro intitulado Armadilha em Gaza então tudo que está aqui eu tirei dessas três fontes eu fiz questão de deixar salvo aí porque depois se alguém quiser pesquisar e ler esses textos na íntegra fica mais fácil bom basicamente a gente tem três momentos da história de Israel um dos primórdios até a destruição do templo um outro período da destruição do templo até o século passado agora final da 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 segunda guerra onde a gente tem ali a criação do estado moderno de Israel como a gente conhece e uma sequência de eventos e acontecimentos de 1948 pra cá eu quero trabalhar com vocês o segundo período tá certo esse período da destruição do templo até a criação do estado de Israel o que aconteceu com a terra nesse período o que aconteceu com a terra de Canaã não com o povo judeu mas com a terra que lá estava é eu quero refutar essa afirmação em branco que a criação do estado de Israel é ilegítima pois a terra pertence historicamente aos palestinos então o meu intuito a partir de agora é refutar é falar que isto é uma mentira achar que Israel está lá de maneira ilegítima então vamos passar um pouquinho sobre essas principais trocas de poderes tem muito texto aqui não se preocupe ele é muito mais pra me guiar do que pra pra que a gente leia pra me guiar eu preciso estar com ele aqui bom primeiro rapidamente quem eram os filisteus por que é importante saber quem eram os filisteus porque o nome palestina filistia filistia vem dos filisteus então a gente precisa entender que aqueles filisteus que a gente lê na bíblia os filisteus lá que sanção tanto lutou e tantos problemas trouxe pro povo de Israel antigo nada tem a ver com o povo que habita na região hoje os filisteus que dos tempos bíblicos eram povos de origem do Mediterrânea que lançaram-se em campanhas militares contra o Egito tiveram alguma derrota e passaram a habitar o que hoje é a faixa de Gaza porém ali durante o império persa esse povo de origem Mediterrânea conhecido como filisteus foi extinto então primeira coisa nada tem a ver árabes que hoje habitam a terra de Israel a palestina nada tem a ver com os filisteus que a gente lê na bíblia isso é um ponto eu quero mostrar alguns mapas pra vocês pra mostrar aonde surge esse nome palestina e quando que surge esse nome palestina e por que então o mapa está pequeno depois vocês podem consultar esse é o mapa do século I quando a gente olha aqui este mapa antigo a gente tinha Judéia Galileia Samaria Idumeia e um pedacinho pequenininho aqui mais ou menos ao que equivale hoje a faixa de Gaza chamada Filistia então existia um pedacinho de terra ali que era conhecido como Filistia porque de questões históricas foi onde esses povos vindos do Mediterrâneo firmaram os acampamentos deles mesmo que esse povo deixou de existir um pouco antes do século I no Império Persa este pedaço de terra aqui ficou conhecido como Filistia no ano 70 os romanos destruem Jerusalém a principal liderança judaica é dispersa mas ainda assim existiam judeus na terra de Israel tanto que no século II falo do mapa primeiro aqui deixa eu olhar mais tentar mostrar para vocês ali quando a gente olha essa região em rosa neste mapa do século II ele passou o que era Palestina Filistia aqui no cantinho passou a ser denominada toda essa parte rosa passou a ser chamada de Palestina aí eu preciso fazer um parênteses porque essa história ela é bem legal esse acontecimento não tem a ver com a terra de Israel mas tem a ver com muito do que a gente faz aqui hoje no século II gente teve uma revolta muito grande na terra de Israel apesar de ter havido a destruição Mito eu preciso voltar olha só deixa eu voltar lá no século I essa história aqui ela é importante o que aconteceu no século I depois que destruiu o templo o judaísmo daquela época ele era todo firmado em cima do templo se Paulo aparecesse aqui hoje se os rabinos da época Gamaliel aparecesse aqui hoje eles provavelmente não reconheceriam e não conseguiriam entender o judaísmo que é praticado hoje porque o judaísmo da época deles era um judaísmo firmado no templo acontece que quando o templo é destruído no ano 70 depois de Cristo aí tem uma história maravilhosa que vai mais de hora aí contando essa história eu faço um resumo Yohanan Benzakai Yohanan Benzakai ele consegue do imperador era o imperador Adriano é Vespasiano Adriano ou Vespasiano sumiu aqui o comentário imperador Adriano isso, isso não, está aqui o imperador Vespasiano Tito filho desse imperador Vespasiano ele destrói Jerusalém ele consegue ele vai lá resolve e acaba e acaba com aquele negócio a gente sabe dessas histórias porque Flávio José que escreveu ali muitas coisas ele funcionava ele trabalhava como intérprete de Tito primeiro do pai dele e depois de Tito então Tito filho do imperador romano destrói o tempo Yohanan Benzakai ele consegue um favor porque ele tinha feito uma profecia falando que o pai dele ia ser imperador se viajasse para Roma naquele período e deu certo aí Tito resolve conceder um favor para Yohanan Benzakai aí Yohanan Benzakai pega e fala assim ó eu quero liberdade de culto templo destruído eu quero liberdade de culto para para os meus discípulos era um rabino tinha ali os discípulos dele que aprendiam com ele e eu quero liberdade de culto aí o império romano através de Tito e do seu pai que havia se tornado recentemente o imperador falou assim tá bom Yohanan Benzakai cria uma academia num lugar chamado Yavne pertinho de Jerusalém e ali em Yavne ele reestrutura todo o judaísmo ele reestrutura o judaísmo para que o judaísmo funcione sem templo logo sem sacrifício então o judaísmo que é construído a partir da destruição do templo por Yohanan Benzakai e seus discípulos é um judaísmo completamente adaptado e reinventado para que pudesse subsistir sem a presença do templo qual que é o problema nisso daí que o império romano pega e fala ó ele estava por aqui com os judeus porque tinha as leis dele tinha as revoltas dele era uma região um pouco tumultuada ele concede um salvo conduto para Yohanan Benzakai e seus discípulos mas ele decreta o imperador como ilegal toda a prática de judaísmo diferente da pregoada pela academia de Avni através de Yohanan Benzakai e seus discípulos opa o que acontece com um monte de judeu que crê que Exu é o messias cai tudo na ilegalidade porque o império romano deu um salvo conduto para Yohanan Benzakai e os seus discípulos e aquilo que ele reformulou então é importante a gente ter um certo cuidado porque muito do que Yohanan Benzakai fez está registrado aonde? no Sidu o Sidu a forma de culto ela foi uma forma de culto feita e criada para que o judaísmo sobrevivesse sem o sacrifício sem esse sacerdócio que a gente estava falando olha de Melquisedeque porque não tinha mais sacerdote então a partir do momento que você cria em Exu como esse sacerdócio eterno para a humanidade através da ordem de Melquisedeque a gente já resolveu o problema mas quem não cria em Exu ficou com um problemão na mão então eles tiveram que reformular todo esse judaísmo e quem o fez o fez no século I o nome dele é Yohanan Benzakai deixa eu passar porque não é exatamente isso aqui que eu quero trabalhar com vocês fato é que no século II ainda existiam os judeus ali na terra de Canaã levanta um indivíduo chamado Simão Barcoba revolta de Barcoba um evento bem conhecido nos livros históricos Simão Barcoba é até declarado como messias por um rabino muito famoso Rabia Kiva a gente estuda ele aqui a gente de vez por outra está citando coisas desse Rabia Kiva só que quando tem essa revolta de Simão Barcoba por judeus que habitavam essa região ainda aí o Império Romano perde a paciência de vez aí eles falaram assim ó acabou não dá pra ter conversa com vocês isso no ano 135 depois de Cristo no ano 70 eles destruíram o templo judeus habitando a terra ali por mais 75 anos em 135 outra revolta enorme acontece aí aqui acabou de vez aí sim agora o Adriano que depois assumiu o Vespasiano Tito filho dele vai lá e destrói de vez tudo acaba com tudo nessa época é que o Flávio José atuava como intérprete e pra ó acabou aqui não quero mais judeu nessa terra neste momento em 135 depois de Cristo é que Vespasiano rebatiza essa região com o nome de Palestina exatamente pra marcar ó acabou não tem mais judeia aqui é Palestina e a história se segue mataram milhares de judeus expulsaram venderam o monte como escravo mas ó tem um relato importante nunca deixou de haver jamais mas houve um momento sequer na história daquela região que não houvesse judeus mesmo que boa parte foi morta boa parte foi expulsa boa parte foi vendida como escravo ainda assim existiam judeus na região vivendo em situações completamente perigosas no século quinto no século quinto essa região dominada pelo império romano do oriente o império romano que a gente conhecia da época de Exua ele se dividiu era um império só ficou o império romano do oriente e o império romano do ocidente isso é uma outra história o império romano do ocidente também conhecido ali como do oriente também conhecido como império bizantino ele exercia o domínio sobre aquela região e ele batiza essa região divide e rebatiza de palestina 2 e palestina 1 nós estamos no século quinto o importante de apontar neste mapa é que mesmo chamando palestina quem habitava nessa região eram cristãos eram cristãos do império bizantino e ainda não existia árabes nessa região vamos passar no século 7 no século 7 a gente tem a expansão árabe nesse meio período veio o Maomé surgiu o islamismo muito rápido o islamismo se expande dominando os povos daquela região quando o império árabe se expande e domina a região da judéia o que que some do mapa o nome palestina o nome israel já tinha sumido lá no século 2 quando o tito vespasiano falou acabou não quero mais rebatizou de filistia de palestina depois expandiu um pouquinho no mapa anterior mas era habitada por cristãos no século 5 no século 7 o império árabe toma conta daquilo tudo e rebatiza tudo de novo e passa a chamar tudo de síria então toda aquela região é chamada de síria no século 12 a gente tem um curto momento da história ali em que os cristãos vindo lá da Europa as cruzadas vão lá e dominam a terra novamente uma encampada duas encampadas outros encampados fizeram lá e aconteceram não foram libertar a terra para judeu nenhum muito pelo contrário quem era judeu no meio passou pela espada mas o que é importante disso quando a terra é novamente dominada pelos cristãos através das cruzadas o que a gente não tem aqui gente o que não aparece nesse mapa como não aparecia no outro palestina palestina não existia vamos para a próxima mais dois mapas aí do século 12 13 14 todos eles o que eu quero mostrar em nenhum desses mapas você tinha uma unidade política conhecida como palestina aí a gente chega num momento importante porque ele durou 400 anos foi quando no século 15 por volta de 1500 o império otomano turco otomano domina a região então eles dominam a região e o que a gente não encontra aqui palestina não existe palestina aí passam-se 400 anos e a gente vem para o século passado tudo ainda sob o domínio do império turco otomano um mapa de 1917 perdão um mapa de 1914 o que que não tem nesse mapa aqui gente palestina então olha só o que eu estou mostrando para vocês é esta ideia de palestina histórica ela não existe faço um parênteses aqui porque que quando eu li o texto eu quis trabalhar com isso porque Maria Rita ela fez oito anos agora ela está no segundo ano do ensino fundamental eu peguei olhando os livros dela eu peguei um livro e estava lá o livro com o nome palestina mapeando a terra numa época ainda antes de Cristo com o nome de alguns impérios que deixaram de existir mil anos antes de Cristo lá na Europa na Ásia no Oriente nomes antiquíssimos de milhares de anos antes de Cristo mas no local da terra de Canaã o que que tinha no mapa no mapa da escola dela palestina na hora eu entrei no site liguei para a escola estou esperando a resposta vocês já responderam perguntaram o negócio eu já respondi e eu estou discutindo com eles lá porque eu falo gente é uma falácia você querer dizer que a palestina é histórica o nome essa unidade política chamada palestina histórica não existe é isso que eu estou mostrando para vocês aqui vamos seguir bom aí a gente tem alguns sim é um ponto vamos falar dela aí vamos falar disso daqui agora esse texto aí eles são alguns relatos de viajantes lá do século 18 falando o seguinte século 19 idos de 1800 falando gente essa terra está desolada o que essa terra mais precisa são de pessoas você tem pouquíssimas pessoas habitando nessa região aí nós estamos lá em idos de 1850 1860 essa terra que nunca houve essa unidade chamada palestina que era conhecida como síria ela estava abandonada desolada e aí vamos chegar aí surge ah volta um pouquinho tá isso aqui a gente já passou é aí você tem um movimento sionista que no final do século 18 final do século 19 a gente está lá em 1890 895 você tem começa a ter um movimento de migração de judeus para aquela região mas chega um momento como o Jorge colocou que essa região está um mapa mais para frente aqui sob o domínio do império turco e depois sob o domínio do império inglês eles proíbem a imigração de judeus para a região por outro lado os judeus que já haviam migrado para essa região no começo do século começaram a desenvolver a região desenvolver com a agricultura com a tecnologia que existia na época dinheiro vindo de judeus de outros países injetando foi melhorando as condições de vida na terra aí o que acontece com a imigração árabe vai lá em cima ao mesmo tempo que abre-se as fronteiras daquela região porque não era um país porque não tinha unidade política para os árabes eles fecham quem domina essa região nesse primeiro momento os turco-otomanos e depois os ingleses proíbem a entrada de judeus na região então você tem sim uma explosão demográfica datada do século 20 agora começo de 1900 de árabes na região forçado mas vamos lá aqui tem está chegando perto de meio dia e tem uma parte que eu não quero deixar de mostrar para vocês primeiro o termo do reaparecimento palestina então a gente viu ali que desde de séculos e séculos para trás desde lá de antes das cruzadas quando foi dominado pelo império Ayúbidas nós estamos lá no século 8 mais ou menos não existia termo palestina foi abolido acabou essa unidade política acontece que nessa declaração de Balfour que o a Inglaterra emitiu aí tem toda uma história para entender mas está aí quem quiser pesquisar ele fala assim ó eu vou eu tenho a intenção de construir um estado judeu lá na terra de daquela região na terra de Canaã e ele se refere o rei inglês se refere a terra como Palestina Palestina mas na intenção quando ele escreveu a ideia era o seguinte ó vão ter os judeus palestinos e os árabes palestinos não havia essa essa diferença Palestina ele chamou essa região aqui Palestina histórica criou esse termo Palestina histórica mas nunca foi para se referir aos árabes e sim para quem habitava aquela região judeus e árabes bom aí alguns comentários de que os árabes lá no começo do século falam assim vixe esse nome é horrível a gente nem reconhece esse nome Palestina a gente não quer ouvir falar desse nome isso é invenção do ocidente assim começou o discurso dos árabes rejeitando esse nome isso sempre foi síria e nunca foi nada diferente disso enfim paro nesse mapa é a gente está no mapa de do final da primeira guerra o que que acontece quando acaba a primeira guerra mundial lá em 1917 essa região do oriente médio ela fica dividida entre o reino da França e o reino do império britânico a inglaterra e a França a França se responsabiliza por essa área em cima onde é a Síria e o império britânico toma conta de toda essa região que ele passou a chamar de Palestina aí nesse meio tempo aí tem o rei Faizal que era lá do lado do Irã do Iraque que ajudou a Inglaterra a ganhar a guerra e não tinha terra para o camarada aí eles pegam o império inglês e falam assim eu vou criar um país para você tomar conta aí vem aqui na Palestina racha a Palestina no meio no meio não né pega a maior parte da Palestina e cria a Jordânia não existia ele criou a Jordânia Transjordânia para lá do Jordão pegou aquela terra toda com quem estava lá dentro falou assim vem cá Faizal você me ajudou a ganhar a guerra aqui é filho do imperador lá e toma esse país aqui é seu ele era nosso criamos esse país e estamos te dando o importante é o seguinte olha o tamanho do que ele tinha prometido para criar um lar nacional judeu Palestina ele tirou lá o que? uns 80% disso e criou a Jordânia você não vê ninguém hoje reclamando com os jordanianos de que ei devolve a terra dos palestinos a Palestina era isso aqui tudo foi isso aqui que não mas a gente tem uma série de mapas que desconstrói isso e traz essa imagem aqui ó ah em 1946 o que é branco era a ocupação judia o que era verde era a Palestina é claro tudo era a Palestina esses mapas eles são são apontados como sim falsificação de mapas é o título desse trabalho de onde o cara apresenta esses mapas como se toda essa terra aí você já nem olha o que estava em volta que virou Jordânia mas toda essa terra ocupadas por Palestina o que é uma falácia ou seja é uma mentira contada propositalmente para parecer verdade e não era o que era verdade era sim você tinha essa ocupação judia na reunião na 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 região enfim é apresentada essa série de mapas por vezes esse é um mapa de dois mil por vezes inclusive minimizando porque se você olha outros mapas essa região com a deagás ela é maior do que é isso daqui e enfim tem uma já deu meio dia eu não vou me prolongar eu consegui fazer esse resgate histórico e eu quero concluir com vocês ah sim é é é a conclusão é a conclusão eu concluo com vocês fechando o seguinte o que hoje é o estado de Israel é um local onde nunca deixou de haver judeus dizer que o povo de Israel expulsou os palestinos da região é uma série de erros aí o primeiro que a maior parte dessa terra não foi ocupada por judeus foi ocupada por árabes na Jordânia quando foi aprovada a criação do estado de Israel foi aprovado junto a criação do estado palestino palestina ó não quero não reconheço nós fazemos parte da síria qualquer coisa contrário aprovado aprovado pela ONI brasileiro aranha Oswaldo graça Oswaldo Aranha deu um voto decisivo é uma pena que hoje os últimos governos nossos tem feito alianças com inimigos de Israel e fechado as costas para Israel mas vamos lá está um momento muito crítico para a gente falar disso não vamos mexer com essa conversa agora não é os árabes não aceitaram a criação de um estado palestino na região Israel pegou e aceitou não tem nada melhor que tem e cogitou-se criar estado na África na ilha de Madagascar num pedaço da Argentina teve de tudo que você imaginar até chegar naquele ponto ali vamos criar um estado de Israel aqui nessa região da terra de Israel não podia ser diferente gente sete já estavam reconhecendo aquele lugar como local de adoração do Deus Altíssimo a história está lá aquele foi um local designado para a nação de sacerdotes mas enfim historicamente Jorge fez um comentário aqui repete aqui para mim Jorge enfim fechou as fronteiras o povo de Israel aceitou os palestinos não aceitaram e daí então é guerra é guerra e mentira atrás de mentira um ocupando em cima do outro o fato é que é muito mais fácil você dizer e provar historicamente de que os judeus foram removidos dos seus assentamentos do que o contrário ok as fontes disso que eu estou dizendo estão aqui peço que quem tiver interesse vão buscar é é é um material vasso mas de tudo eu digo para vocês não precisa achar que se posicionar a favor de Israel o é por uma questão de fé e uma questão religiosa esse é o objetivo principal que eu tenho com vocês hoje não se envergonhe de achar que tomar posição a favor da permanência do estado judeu na terra de Israel seja porque você acredita na Torá porque é um mandamento porque Deus deu a terra para Abraão isso também mas existe argumentos históricos e fortes e muito mais fortes do que defender a posse da terra para um estado palestino histórico que nunca existiu sim tem a promessa isso que a gente está colocando tem a promessa amém mas não é só a promessa tem fatos históricos que confirmam isso daí para fechar características de Abraão que podem e devem ser imitadas por nós se você estiver num quarto frio acenda a lareira ao invés de pegar o casaco tá bom aí a gente traz para as situações do dia a dia maior exemplo disso Abraão Melquisedeque sacerdote do Deus Altíssimo possivelmente sem filho de Noé descendente de sete de uma ordem de sacerdotes numa época que o sacerdote para a humanidade era feito por indivíduos e ele chamou Abraão introduziu Abraão nessa ordem numa cerimônia de boas-vindas nessa ordem de sacerdotes e Abraão ali através da sua descendência assume essa função de sacerdote para as nações e Yeshua é tido como sacerdote segundo essa ordem de Melquisedeque não substituindo Israel mas tem uma conectividade junto e Yeshua personifica entre outras coisas o estado de Israel a nação de Israel e esse último assunto que a gente estava falando ok sobre a justificativa histórica do povo judeu na terra de Israel sim você tem relatos aí de que Noé de que Abraão inclusive passou a juventude dele com Noé essas coisas não estão escritas né mas são histórias aí talvez era neto bisneto de Noé Flávio José coloca isso daí é verdade tá ok não tem como provar mas as histórias vão fechando e a gente percebe que Deus tem o domínio dessas coisas isso não é maluquice isso não caiu de paraquedas essas histórias se fecham muito bem são alimentos sólidos que devagarzinho a gente vai aprendendo a digerir já estamos há dois mil anos sem digerir mais um pouquinho a gente vai aprendendo Shabbat Shalom Deus nos abençoe a todos Deus te abençoe a todos